Agora no Natal, olha, a própria presença é uma tremenda dica. Aqui você vai encontrar cristais nacionais importados. São os romenos, os tchecos, os franceses, alemães, cristais maravilhosos. E tudo na loja já sai embalado pra presente. Imagine, você pode ter uma velinha como essa, olha, que não é uma lembrancinha singela. A partir de 12 reais você já encontra um presentinho bem legal que já sai totalmente embaladinho pra presente. Se você disser, eu vi no Shop Tour, você ganha um desconto de 20, 20 não, de 15%. Cristais, porcelanas, enxovais, eles ainda fazem a entrega pra você. A loja é um mimo. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar o presente maravilhoso, aquela lembrancinha pro amigo secreto. Tem muitas opções e a loja realmente é muito legal. Vale a pena ser visitada e o telefone pra mais informações aqui é o 5679-5223. Agora é com você, Duda.